Esse artigo é Poder Global e Controle Social da Morte de Deus à Abolição do Homem. Esse artigo trata basicamente do quê? Da ideia de uma sociedade administrada. E da ideia gnóstica de que o homem pode tomar o lugar de Deus, que isso existe desde que o mundo é mundo, que o homem pode tomar o lugar de Deus e ele recriar a sociedade à sua imagem e semelhança. E nesse contexto da gnose e nesse contexto da recriação da sociedade e de uma sociedade administrada, se insere a questão do aborto. E eu trato dessa questão com base numa obra premonitória do C.S. Lewis. O C.S. Lewis já advertia há muito tempo que isso aconteceria, que ocorreria a abolição do homem no momento em que nós tivéssemos uma tecnologia tão grande que permitisse ao homem controlar, inclusive, a criação do próprio homem. E é justamente a partir desse mote do C.S. Lewis que eu trato. O assassinato de Deus o que é? É todo aquele desenvolvimento teórico que o Eric Feiglin faz a partir da obra de Nietzsche, que Nietzsche mata Deus para que o homem recrie a sociedade. E a abolição do homem é o passo final nesse processo, quando o homem, deixando de reconhecer que a vida humana, e esse é um detalhe trazido pelo William Lane Craig, o filósofo Paul Ajeta, quando o homem, deixando de reconhecer que a vida humana possui valor moral intrínseco, se permite simplesmente descartar pessoas por quaisquer motivos. O aborto dos indesejáveis. Então você pega hoje, isso é um fato que me chamou muito a atenção quando eu estava morando em Portugal, se falava muito na grande modificação legislativa que aconteceu em Portugal, que foi a elevação dos animais a uma nova categoria jurídica. Eu fui conferindo um novo estatuto jurídico aos animais. Nesse mesmo período, um pouco antes disso, houve a aprovação da possibilidade do aborto em Portugal.